A gente fala agora que uma mulher entrou em um supermercado e tentou furtar várias peças de picanha. O churrasco ia ser bom, viu? Pois é, mas deu ruim, viu? Porque um funcionário estava só observando quando ela estava saindo e impediu que esse furto realmente viesse a acontecer. O Ricardo Lima conta pra gente essa história em detalhes. Na tela. A abordagem foi gravada pelo próprio Segurança do Empreendimento. A mulher está tentando sair do supermercado com a mochila cheia de proteína. Ela é abordada e convidada a voltar para o caixa. Quando a mulher abre a mochila, há surpresa. A mulher, ainda de certa forma agressiva, começa a tirar as peças de picanha de dentro da mochila. Inicialmente, ela tira apenas três e quer fechar a mochila com outras duas peças. Mas aí, ela é obrigada a esvaziar a bagagem que ela trazia, que estava vazia. Tinha apenas as peças de picanha que ela tentava furtar aqui do supermercado. Nós conversamos com o Segurança de plantão no dia de hoje aqui no estabelecimento. E ele contou que foi o colega da parte da manhã quem flagrou essa ação delituosa. Essa mulher, que aparece aí na imagem, ela não era conhecida por aqui. Mesmo assim, a mochila que ela trazia nas costas chamou a atenção da equipe de segurança, que passou a monitorá-la. E ela não queria nada mais, nada menos do que picanha para o churrasco do final de semana. É isso mesmo. Cada peça avaliada aí em aproximadamente 130, 140 reais. E ela tentando levar cinco peças de picanha sem pagar aqui do estabelecimento. Quando sai, ela ainda olha para o segurança e diz, está vacilando, tu. Ou seja, uma tentativa de intimidade, ameaçar esse homem que agiu com naturalidade, porque, segundo ele, toda vida que alguém, ou mulheres mesmo, tentam furtar aqui, elas são agressivas e fazem ameaças aos seguranças. Segundo os seguranças, essa prática é mais comum do que o que se possa imaginar. E é por isso que a administração resolveu divulgar nas redes sociais toda a vida que alguém é pego por aqui, até para passar uma mensagem de que não é tão fácil assim furtar nesse estabelecimento, que se cerca de câmeras na parte interna e também aqui, na área externa, onde existem câmeras apontadas para todos os lados. Apesar do flagrante de um crime de furto, a reação aqui do segurança, ninguém sabe se motivado já por uma determinação da administração, foi de liberar essa mulher. Ela apenas teve que devolver o que havia furtado e depois saiu por uma das ruas aqui do bairro Cidade 2000, onde esse caso foi registrado. O supermercado fica no coração aqui do bairro Cidade 2000, que é cercado por comunidades carentes, de onde surgem várias pessoas para cometer crimes, até mesmo mulheres, conforme a gente está vendo na imagem. Não deu certo, ela foi descoberta e ainda ficou famosa, porque toda a ação foi gravada e agora ela vai ter que encarar a sociedade como uma pessoa que pratica furtos em estabelecimentos comerciais dessa região da cidade. Ricardo Lima para o Cidade 190.